Voltamos aqui, TV Beleza Permanente, a Avenida Farrapos 1597, esquina com Câncio Gomes. Eu e a Sheila, tudo bom, Sheila? Tudo bom. E continuamos, só que na chegada agora, aqui no emissor, continuamos o procedimento de líquido de alimentação capilar do Carlos, que ele vem de Coranópolis, fazer toda a cabeça conosco. Alex, chega mais perto aqui. A Sheila está fazendo o pezinho do Carlos. Dói, Carlos? Não, não dói. Não, absolutamente nada. Nada, né? Nada. Vai ficar super boa essa sua cabeça. E como você já sabe, que o Jason acabou de me avisar, vem aqui, Jason, tudo bom? O Jason também faz o líquido de alimentação capilar. Daqui a pouco tu já vai pegar a cabeça do Carlos, né? Vamos se revesar um pouco. É, o Jason vai pegar a parte de trás. A parte de trás, os homens reclamam de dor pra ti? Pouco. Muito pouco. Não dói quase nada, né? Agora eu queria falar com você, que é a minha bobolinha de todos os dias, que de repente nós lidamos com mito de alimentação capilar. Você está vendo antes ou depois. Olha a perfeição dessa cabeça, tá? Mas se você tem interesse em fazer uma prótese capilar, nós temos prótese a partir de R$ 1.500,00, fábrica própria, tá? Você pode fazer em 10 vezes, no Vis ou Master, tanto masculina como feminina. Se você é uma mulher, tem problema de alopecia, que é a queda de cabelo, olha a perfeição dessa prótese capilar. Tá? Nós temos uma fábrica aqui em Porto Alegre. O menor prestúdio grande do sul, o nível de prótese capilar, perucas, está aqui. Tá? Beleza permanente. 5-1, 30-26, 35-04, barrafa da esquina Cancio Gomes. Já voltamos. 5-1, 30-26, 35-04, barrafa da esquina Cancio Gomes. 5-1, 30-26, 35-04, barrafa da esquina Cancio Gomes.